Pedra do índio, gigante adormecido, três pedras, muita aventura e um grande desafio. Ai, cansei. Viemos para Botucatu, no interior de São Paulo, conhecer a incrível Cuesta, ver as paisagens deslumbrantes da região, descer numa mega tirolesa, descobrir lugares incríveis e tentar fazer a trilha mais difícil do sítio das Três Pedras. Vai subir, vamos lá. Começou a ventar muito, aí embrulhamos ali o plástico. Estava demais o vento. Espero que esteja tudo no lugar quando a gente voltar. Nosso plano é irmos até a Pedra do Índio, depois fazemos a trilha das Três Pedras e em seguida descemos na mega tirolesa do Gigante. A Pedra do Índio é um eco-parque com trilhas, grutas, animais do sítio, empório e lanchonete. Mas sua principal atração é o mirante da Pedra do Índio. Olha que bonito. Nem chegamos no mirante, hein? Nossa, é alta, hein? Nossa, é que lindo. Nossa, a cama é grande aqui. A imensidão. Muito bonito. E aqui, ó, dá pra ver. Lá embaixo. Bom pra quem tem medo de altura. Nossa, é muito alto. Não sei se dá pra ter noção do quanto é alto. As Três Pedras. As Três Pedras fazem parte da Cuesta Paulista. Cuesta é uma formação de relevo escarpado em um dos lados, com suave declive no outro, formando degraus que se elevam do solo até mil metros de altitude. E aqui, ó, é a Pedra do Índio, que dizem que parece a cabeça de um índio. O local também era utilizado como mirante dos povos indígenas, Guarani, Otixavante e Caigano. E ali começa a trilha do Peabiru. Dizem, né, que os antigos índios usavam essa trilha pra ir até o Peru. Saiam do litoral, passavam pelo Paraná, passavam aqui pela região de Bofete, Botucatu, e iam até o Peru. Vocês vão ficar aí? Então, tchau. Vamos ter que descer. O problema é subir depois. Ninguém quis ficar sozinha. Ruta esquerda, que é aos 80 metros. Mirante, 35 metros. Tá bom no mirante, que é pertinho. Ainda bem que tem cordinha. Aí, o quê? É o mirante? Achei que o mirante fosse pra cima. Mirante Itaguaçu. O que que é? Pedra? Não. Pedra grande? Aqui que é o mirante? Dá pra ver a Pedra do Índio. Ninguém me empolgou na cara. Ah, dá pra ver a Pedra do Índio. Não tem cara de índio. Agora vamos fazer a trilha da gruta. Essa trilha aqui até que não é difícil, não. Mas, só foi falar que não é difícil. Apareceu uma escadinha ali pra subir. Ai, que vale a pena essa gruta, né? Ai, dureza. Olha, nós chegamos. Fica atento. Vixe, lá vamos descer. Jardim Itativa, muitas pedras. Beleza. Até que tá tranquilo. O que que é isso aqui? Ah, é a gruta ali, ó. Ai! Isso, fica gravando se eu olhar pro chão. Ah, a gruta ali, ó. Ai, vamos ver essa escadinha. Ai, você passa tranquila, mano. Eu que tenho que abaixar. Que amorcego. Não sei. Eu só vi a mamãe lá no fundo e os morcegos acordando. Ao mesmo tempo que a gente viu o bicho voar, eu senti um negócio no meu braço. Ai, eu gritei mais ainda, não sei correndo. Ai, a gruta é isso aqui. Só isso. Vamos continuar agora pra outra gruta. Vou gravar assim, que eu seguro melhor a câmera. Ai. Não faço, não. Ai, chegamos na outra gruta. Ó, o Pedrão. Essa é a gruta do que, Itatiba? Acampar aqui, ó. Tem os primitivos. Ó, tem água aqui, ó. Água pingando. Já vai ter pra tomar água. Ó, volta. Engraçada. Encontrar o povo no meio do caminho. O povo descendo. Quase morrendo. E aí, pergunta. E aí, tá chegando. E aí, minha filha. Falou. Não vale a pena. Que a placa é bonita. A gruta não. Então, tem um povo que desistiu. Porque a minha filha falou que não vale a pena. O outro povo. Quis ir até o fim. Bem aquela descidinha, ó. Aí, logo depois é a gruta, né? O povo chegou na gruta. Mas é só isso aqui. Não acredito. É só isso. Isso aqui é só pra curtir. Quem gosta de trilha. Aqui é pra curtir a trilha. E a gruta mesmo. É só aquilo lá. As duas, né? Fizemos um lanche rápido. E resolvemos conhecer o sítio Grand Amor. Ali perto. Tem uma lojinha de doces. E pode acampar aqui também. Olha o visual. Mas ali, tá vendo? Ali, aquelas construções. É o... A toca do índio dela. Ali é a toca do índio. Pedra do índio, né? Pedra do índio. Aí fica ali na pontinha. É o mirote. É o mirote. As três pedras. Só que aqui, porque a gente tá aqui, tá bem... É, lá de frente. Aqui a gente vê o perfil. Ah, mas a vista é bonita pra caramba. Ali, será que é a trilha? É, deve ser a trilha. Ai, que bonita aqui, ó. Voltando para a cidade, uma capelinha às margens da rodovia Marechal Rondon nos chamou a atenção. A Capela de São Cristóvão, protetor dos viajantes e motoristas, foi fundada em 1961. Foi restaurada em 1995. Sofreu incêndio em 2016 e foi novamente reformada em 2017. Olha essa paisagem. Deixamos a trilha das três pedras e a mega tirolesa para o dia seguinte e voltamos para o campo. Manda até um bem reforçado. Pra mim, tanto faz. Temos visita. Não. Nossa, essa é pior de café, né? Olha o zóio dele, ó. Pai, para de lá, para de lá. Não! Não! Não, beba! Ih, está juntando a família aqui. Comida! Vai, vai, beba! Bom dia! Bom dia! Beleza aí, senão eles não vão sair. Eles estão querendo pegar a comida aqui, gente. Vai! Anda! Vai! Ah, você está aí lá, teimosa! Obrigado! Nós vamos agora lá no sítio das três pedras. Fazer a trilha lá, chegar até o alto. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar para fazer essa trilha. Vamos ver se é puxada. Mas dizem que lá no alto é bem bonito. Só quero ver que a paisagem de ontem estava bem bonita também. E o bode está saindo da piscina. Ô, seu bode, estava boa a piscina? Antes de encararmos o desafio de subirmos a trilha das três pedras, temos um outro desafio pela frente. Descer a mega tirolesa do gigante. A mega tirolesa fica em Pardinho, cidade vizinha de Botucatu. De lá é possível ver um conjunto de morros que lembra um homem deitado, conhecido como gigante adormecido. Ah, um adormecido gigante. Os pés e as três pedras. É aquele morro gigante e a barriga. É a barriga. Só que o de meio vai. A tirolesa sai daqui. Vai até lá embaixo. Vai até lá embaixo. No pia, bom passeio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A mega tirolesa é composta por três tirolesas, sendo a primeira e a segunda com 300 metros cada e a terceira com 200 metros, num total de 800 metros de extensão. E aí, a roda? E aí, a roda? Ali tem o café. Aqui o gigante. Ali são os chalés. E agora a gente vai voltar para o centro de Pardinho para procurar um lugar para comer. Restaurante fechado. Vamos procurar outro lugar. Já é três horas da tarde também. Onde que é? Vamos embora. O jeito foi passar no supermercado e fazer nosso próprio lanche. Seguimos, então, para o nosso próximo desafio. Subir a difícil trilha das Três Pedras. O sítio das Três Pedras fica na cidade de Bofeite, que também faz divisa com Botucatu. No local, há uma área de campo. E para entrar, é preciso pagar uma pequena taxa. Obrigado. Para o bateio para vocês. Obrigado. Obrigado. Só mais três quilômetros de carro até a base das Três Pedras. Banheiros. É o banheiro do Campinho. Vai no banheiro, Sofia? Sim. Tem tampa, tem cabide. Aqui deve ser o chuveiro, né? Ah, é tudo bonitinho, hein? Tem um lugar que eu pôr as coisas. Então, são dois chuveiros. Masculino, feminino e cadeirante. Dá para campar aqui e lá. Vamos ver se é um macho. Aprecia a paisagem. Nossa, tem que ir até lá tomar banho? Vai ver que tem outro conjunto aí, né? Um balancinho. Eu quero vim para o balanço. Ali que corre essa trilha, né? Aqui devem ser os banheiros. E a área de camping é tudo isso aqui, ó. Tem gente embaixo das árvores. Tem gente aqui mais perto das pedras e dos banheiros. As três pedras, também conhecidas como morros testemunhos, são formas rochosas que testemunham que o relevo da cuesta atingiu uma superfície maior e que, através dos processos erosivos, chegou à sua configuração atual. Mais uma trilha, mais uma subidinha. Olha o visual que legal. Nossa, muito bonito. Vamos, Amanda. Sofia já chegou. Tem mais caminho ainda? Eu pensei que estava acabando. Ai, caramba. Então segura. Vai segurando. Eu que só tenho uma mão para segurar. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu vou segurar. Eu vou trocar de mão, olha. Nossa, elas já estão lá em cima. Opa! Nossa, quem falou que era fácil? Tem mais coisa ainda? Ai, cansei. Ufa, mas o visual é bonito. Vambora. Vamos subir. Tem mais do que? Dois quilômetros? Rumo o céu. Para lá. Rumo o certo. Para o céu. Não, para o céu não pode. Para o lado. Continua? Continua. Ai, aqui é mais tranquilo. É mais plano. Ainda tem uma subidinha? Ai, lasqueira. Ai. Os idosos estão para trás. Ai. O que aconteceu aí? Muito ruim? Vai subir eu abandonar. Ai, vamos descer então, ai. Você quer ir, Sofie? Ou já quer ir, né? Então deixa eu descansar. Se estiver acabando, fala que está acabando. Se não estiver acabando, vamos. Acabou? Acabou ou não acabou? Acaba não. Só tem outra placa falando o ruto certo. Ele dá uma volta. Mas isso é que vai lá para cima? Dá uma volta. No meio das duas é. Passa no meio? A gente vai ou fica. Tá, então eu vou subir. Ah, estamos perto, ó. Ele dá a volta então? Então vamos. Espera aí, Carla. Espera a gente. Então aqui, acabou aqui, né? Ah, eu acho que eu não faço questão de dar a volta, não. Ali é o mirante da Pedra do Índio. Mas o que eu me convenci a continuar? Então vamos. Seja o que Deus quiser. Ai, eu fui me meter. Espera que esteja acabando. O que é essa placa aí? Vai levar o lixo. Vai levar o lixo de volta. O que é? Não estamos lá? Não, quase. Agora a gente vai descer? Segundo o papai, a gente desce agora. Ah, a gente vai lá na Pedra do Índio, dá a volta e aí quase descer de novo. É isso. Ai, vamos no mirante. Já estamos aqui mesmo. Mais ou menos. Gostei do mais ou menos. Estão chegando? Ai, caramba. Ai, tem risco de morrer. Não tem nada para falar, não? Quer comer nosso pão? Ah, está indo embora por quê? Vamos, confessa. Você quer comer nosso pão, né? Vamos, confessa.